Olá, gente! Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. Hoje o nosso tema é Será que essa pessoa vai te desbloquear? Ele ou ela vai te desbloquear? Vamos ver? Lembrando a vocês que é uma consulta generalizada, são muitas energias, não bate para todo mundo, mas para a maioria das pessoas sempre bate, entendeu, gente? Então vocês façam a sua escolha, mentaliza a pessoa que você quer, entendeu? O montinho 1 e o montinho 2. Mentaliza essa pessoa, vamos ver se ela vai se desbloquear. Lembrando que é sempre bom vocês ajudarem o canal, compartilhando esse vídeo com quem precisa, entendeu? Dando seu joinha, se inscrevendo no canal. Com isso você me ajuda e faz com que eu faça sempre vídeos novos, entendeu? Sempre na intenção de ajudar o próximo, tá bom? Quero desejar para todo mundo é uma feliz Páscoa, entendeu? E vamos mentalizar a pessoinha, se ela vai te desbloquear, gente. Vamos lá. Se essa pessoa vai te desbloquear. Mentaliza a pessoa. Vamos ver se esse ser amado vai te desbloquear, tá bom? Montinho 1 e montinho 2. Faça a sua escolha, por favor. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Vamos lá, hein. Para quem escolheu o montinho número 1. Se essa pessoa vai te desbloquear. Bom, o montinho número 1 é um sim absoluto, tá? Essa pessoa, ela é uma pessoa que ela quer ter o início com você, ela quer uma nova oportunidade. Essa pessoa te deseja muito, entendeu? Ela quer uma solidez nessa relação, seja ela de amizade ou de amor. Ela quer uma solidez nessa relação. Por que isso? Essa pessoa tem muito apego a você, tá? Ela é uma pessoa que... Ela já tem medo de te perder. É uma pessoa que já está... Já tem um sentimento enraizado aí com você. Seja ele de amizade ou de amor. E o que acontece? Ela vai te surpreender, sim. Ela vai te desbloquear. Ela quer falar com você, entendeu? Por algum motivo pode ser uma pessoa um pouco racional, uma pessoa um pouco orgulhosa. Mas essa pessoa, realmente, ela vai fazer contato com você. Ela vai te desbloquear, tá? Pra facilitar... Deixa eu corrigir. Desculpa, ela não vai fazer contato, tá? O que que acontece? Ela vai te desbloquear pra que você faça o contato. Que é uma pessoa um pouco orgulhosa, tá bom? Vamos pro montinho número 2. O montinho número 2. Bom, gente, no montinho número 2, essa pessoa, ela provavelmente está com alguém, entendeu? Ela tem alguém, tá? E isso pode atrapalhar um pouco, entendeu? Essa pessoa de te procurar, tá? Essa pessoa, ela tá... Ela tá... É uma pessoa sábia, né? É uma pessoa inteligente, é uma pessoa... Ela age sempre com muita cautela, tá? Ela tem desejo por você. Ela tem vontade, sim, de tentar alguma coisa com você. Mas por que que eu falo que ela deve ter alguém? Porque toda vez que ela pensa em te procurar, ou entrar em contato, ou facilitar alguma ação sua, vem um bloqueio. Tem alguma coisa que bloqueia isso. Ou bloqueia o caminho de vocês. Por isso que essa pessoa, provavelmente, ela se afastou de você, ou vocês não estão se falando, entendeu? Alguma coisa está acontecendo aí. Então, no número 2, essa pessoa não vai te bloquear por enquanto, gente. Lembrando que são energias, a energia muda. Mas, por enquanto, essa pessoa não veja ela fazendo contato com você, tá bom? Claro que não bate pra todo mundo. Se você quiser uma consulta com a sua energia, chama o WhatsApp aí, é 21 98 773 8386. Eu sou o Igor, peço que compartilhe o canal, peço que você dê o seu joinha e que você se inscreva também, tá bom? Muito obrigado, uma feliz Páscoa pra todo mundo. Lembrando, o sol é para todos, mas a sombra é só para quem merece.